Aqui galera, pra vocês verem aqui ó, favoritos, aqui tem as opções ó, vamos ver essa flechinha aqui ó, não tinha só em CD, aqui ó, vai aparecer as opções pra gravar CD ó, aqui você pode criar um CD de dados, que você pode colocar fotos, músicas, vídeos, etc, aqui é um CD de áudio, aqui é um CD de áudio normal, certo, aqui é um VCD, que é um CD de vídeo que você pode gravar, e aqui você pode copiar um CD, certo, se você tem um CD antigo de música, ele tá começando a dar problema, ou tá velho demais, você coloca ele no seu computador, clica aqui ó, você vai poder copiar ele, aqui você vai criar um show de slide, e aqui vai abrir um projeto, no caso eu abri um projeto, é um CD que você começou a gravar, mas aí teve que fazer alguma coisa, você clicar pra salvar ele, ele vai salvar no formato NRG, aí depois você só clicar nele, ele abre aqui de novo, pra você continuar o que você tava fazendo, beleza? Mas vamos lá galera, aqui no caso ó, eu vou gravar um CD aqui de MP3, certo, clica em áudio, aqui ó, criar CD de kickbox, aqui ó, selecionei aqui, clica em adicionar, aqui ó, selecionei aqui, clica em adicionar, aqui galera, ele vai ver todas as músicas que estão em formato MP3, certo, pra poder tá adicionando aqui no disco, se tiver algum outro formato, como CDA, WMA, OGG, etc, ele não vai adicionar, ele vai adicionar só as músicas no formato MP3, aqui é o tamanho do CD, no caso um CD normal, aí ele tem uns 700 MB, aí ele vai avaliar embaixo aqui ó, quanto tem no CD, isso passa, se cabe mais ou não, aqui no caso ó, como tá nesse vermelhinho aqui ó, ele passou de 700 MB, então a gente vai ter que apagar algumas coisas aí pra, pra caber tudo, e aí, vou apagar essa aqui ó, aqui galera, 708 MB, não vou apagar alguma música, 702 MB, 698 MB, sempre é bom, você não cronar o 700 MB certo, que pode dar problema na música se faltar alguma parte, beleza, agora vamos clicar aqui em avançar, sim, agora aqui você colocou o nome do seu disco, vou colocar aqui meu MP3, digamos assim, aqui ó, clica em gravar, você clicando em gravar galera, ele vai pedir pra você colocar o CD, na hora que você colocar o CD, ele vai começar a gravar, beleza, eu não vou gravar aqui, porque eu não devo fazer virgem aqui, nem é isso, eu quero gravar também, vou cancelar aqui, beleza, aqui é avançar, vou fechar, agora galera, vou mostrar pra vocês como gravar um CD aí, com áudio, e com fotos, com vídeos, porque aqui no caso, quando você vai formatar seu computador, alguma coisa, e tem coisa que você não quer perder, você pode criar aí um CD de backup, ou você quer passar alguma foto, alguma coisa pra algum amigo seu, pra algum parente, você clica aqui ó, criar CD de dados, aqui galera, ele vai permitir tudo quanto é dados, você pode imaginar, você pode gravar jogo, música, vídeo, então vou mostrar pra vocês aqui ó, computador, né, vamos colocar o D, vamos aqui, imagens, vamos escolher essa pasta aqui ó, beleza, aqui, aqui, tá cheio de imagens aqui, são papéis de parede, vamos agora na pasta vídeos, vamos na pasta jogos, vamos ver aqui, alguma coisa que cabe aqui, esse aqui ó, esse aqui é um jogo bem legal, aí ó, um jogo, agora vou adicionar um vídeo, Beleza, esse aqui é um vídeo aqui ó, e ainda cabem algumas músicas, na pasta música. Vamos apagar algumas músicas aqui galera, pra dar o espaço pra vocês aí. Aí ó, 690 MB. Tá aqui galera, um CD de dados ó, ele tem um jogo, tem vídeos, certo, tem música, e tem fotos. Agora o mesmo processo, avançar, clique em gravar, ele vai abrir sua gaveta de CD, você vai colocar o CD dentro, ele vai gravar, e boa, deixa eu cancelar aqui, porque eu não vou gravar nada agora. É isso aí galera, espero ter ajudado vocês aí, ó, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se gostou, deixa um like, inscreva-se no canal, um grande abraço, e valeu galera!